Estácio Quem vem lá, quem vem lá é o velho Estácio Quem vem lá, peso é peso, braço é braço Estácio, escola primeira Veio saudar a portela, cumprimentar a mangueira Salguei, favela, vá na matriz, faça-me um papo Peça levar um recado a Oswaldo Cruz Diga, foi Estácio quem mandou Vamos, formados, em fila Levar uma corpere para depolar na vila Quem vem lá, quem vem lá é o velho Estácio Quem vem lá, peso é peso, braço é braço Estácio, escola primeira Veio saudar a portela, cumprimentar a mangueira Salguei, favela, vá na matriz, faça-me um papo Peça levar um recado a Oswaldo Cruz Diga, foi Estácio quem mandou Vamos, formados, em fila Levar uma corpere para depolar na vila Quem vem lá, quem vem lá é o velho Estácio Quem vem lá, peso é peso, braço é braço Estácio, escola primeira Veio saudar a portela, cumprimentar a mangueira Vem lá, peso é pesado, braço é barço é banho